e você também chegou a ser preso né no avião é verdade isso aí rolou para você já foi muito consequente cara eu uma vez eu liguei eu peguei o telefone do avião e rezei um pai nosso cara para todo mundo qualquer fita de tudo levantando eu vou ali vou meter o tempo em todo mundo não eu levantei fui no banheiro só na hora que eu fui lá tipo assim eu tinha um problema que é o seguinte todos os aeroportos que eu ia eu pegava nos nos deixei assim dá para a entrada tem aquele barato que aperta e fala né eu ficava resenhando eu apertava porque tá porque para fazer ela tá ligado se pode né pode variar vai ficar fazendo isso né aí eu venho a pique tita tita aqui ficar tá resenhando aí mano às vezes o pessoal segurança vinha atrás o pessoal vinha né aí eu fazer isso só que quando quando eu tava no avião quando eu tava e tipo pensa mano pessoal passando no aeroporto pessoal passando com a mala assim piquetita venha para o portão 32 peninas peninas solteiras a festa começa a comer chá fez de banheiro louco é aí tipo pessoal bicho e meteram louco isso aí a gente fazer eu ficar fazer fazer as piadas falavam as mãos tipo umas frases já inventado tá ligado aí tipo anos cara já o bico e eu postava muito no face então tipo tudo que eu fazia eu postava no face aí tipo viralizava parada pode que aí mano eu fui mais estava no avião pá aí eu fui levantei fui no banheiro na hora que eu tô lá na hora que eu fui também não tinha ninguém na hora que eu saí eu olhei o telefone assim parada eu olhei no fundo não vi ninguém olhei de novo telefone olhei para ver se alguém não tinha ninguém olhei para lá na hora que eu leito na minha mão telefone que eu falo vou meter o louco vou falar piquetita aí eu falei aí eu falei é senhores passageiros nosso bom está tudo bem é começamos nosso plano de ponto de pouso só peço que comecem comigo o pai nosso santificado seja teu nome nós o vosso reino seja feita a vossa volta com ele já eu aguardei na hora que eu guardei mano eu leio todo mundo assim ó eu fui achando aí já fui aceitei né no banco falei aí só que aí tipo uns bico viu para cima a mocinha né vem com barata se com um papel usando assim bem escrito um monte de coisa assim tipo de regras que não aceita terrorismo que isso aqui isso aqui ela já botou que deu para mim uma parada para mim ver aí eu fui peguei ali e comecei a fazer é porque não deram isso antes de eu falar né ela não sabia que eu que eu já vou entrar como terrorismo não sei o que seguinte pousou aí aí o povo e tal levantei levantei não aí ela o comandante é por favor fique todo mundo sentado porque aguardaremos a federal para retirar o passageiro que aterrorizou o cara desculpa esse momento desconfortante desconfortável se eu não sei o que não sei o que aí 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 todo mundo aí bateu o palma de ninguém sabia que era eu ainda aí tranquilo aí eu tô assim pode quebradinha assim tal trocando um papo com a equipe daqui a pouco olho o menino lá que era nada ele tá aqui amanhã o cirílio o cirílio aí ele olhou para mim assim ele nem tinha para que era eu tinha feito nada acho que ele nem tinha se ligado aí e aí eu tô saindo mano as polícia entrou já no avião nessa hora não não é entrou entrou no avião aí foi aí eu pensei uma visão passar reta eles vão passar aqui eles vão passar aqui eu tava assim vou passar eu vou passar aqui é só chegou a servir bem cima de meia cima é por favor acompanha a gente levantou e eu tava fazendo uma escala para igual do outro show é uma escala que ia fazer ali e para outro show saindo aí o cara filmando assim a casa e aí o seu vacilão não sei o que eu quero ser o que eu eu falei abaixa aí campeão na hora que eu abaixei o celular dele acima ele não me deu um soco para acertar na minha cara mano ele deu um soco na minha cara aí na hora que ele deu um soco eu só vira assim um soltei um diretão bof você é louco mano já abri o seu preciso dele começou a sangrar e o meu filho dele tá do lado eu falei cara né se eu não tivesse me batido tinha batido no seu pai aí o filho dele do lado mano filho dela forte ainda a minha mente da academia só que aí nós tava com com a equipe eu falei nossa não vai dar mal treta aí já foi puxou o cara colocou o cara de canto aí me tirou aí eu saí quando eu saí pá é aí foi me levou lá pra um pra um canto lá do aeroporto foi e falou o seguinte é você a gente só ia conversar com você e liberar você e só ia te né te dar um sermão e tal só que aí você tem que fazer fingir regras e além disso é grande e você agrediu né tem uma agressão então vai ser encaminhado para não ter e não sei o que não sei o que não sei o que mano e eu não morro fome me deixar um chiqueiro lá quando entraram no chiqueiro né gente eu cheguei lá os cara que é meu eu cheguei ao gemar ainda não cheguei ao gemar aí o tipo na hora que eu cheguei eu falei cara olha que merda que eu fiz mas valeu a pena eu queria falar naquela porra aquele telefone mano tipo de arte por tipo de abrir eu quero falar naquele telefone um dia mano tipo falei comigo tudo bom só para oi bom dia galera reza o pai não é não porque é porque eu falo para você que eu fiz a resenha o improviso da resenha é o bagulho é só medo não é né aí mano fiquei lá não fiquei a noite toda aí dividir cela com parceiro lá no bagulho é hora de mara aí tipo que a noite toda lá noite toda tipo eu fui sair de lá umas 7 da 8 horas na manhã tipo eu cheguei lá era 11 horas 11 e pouco da noite ligado da noite não perdeu o show também né perdi o show mano fiquei lá e o cara aí eu entrei ainda tava com o celular mano o mal burro devia ter gravado aí o cara falando você entrou com o celular entrei e falou cara tô aqui preço não sei quantos dias deixa eu fazer uma ligação manda uma mensagem para o meu irmão no face aí e fala para ela que eu tô preso aqui que eu fui pego com droga e tal no aeroporto tava traficando sei o que eu falei é é o cara mas deixaram você entrar com o celular que isso eu quero eu fui mandei mensagem falou o seu irmão tá preso aqui tal para dar uma atenção tarde foi mandou um áudio tipo no facebook ainda aí desenrolei tal daqui a pouco os cara foi se ligou mas cara precisa do celular as cara foi pegou o celular aí eu fiquei mó fome mó fome lá na mão aí depois ele foi trouxe um uns caras da minha equipe foi trouxe um como é que ainda para mim comer eu fui convidivir como lá